Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Nessa semana, a gente está numa semana em comemoração ao Dia das Crianças. Aprovei o lacinho aqui para alegrar um pouco a nossa aula. As nossas aulas dessa semana vão ser bem dinâmicas, bem lúdicas, para a gente celebrar o dia de vocês, crianças, tá certo? Então, para a aula de hoje, a Pró trouxe uma aula com um monte de dicas muito importantes para vocês, para a família de vocês, tá certo? Porque lembra que a gente já conversou que vocês têm um papel importantíssimo na sociedade, na família de vocês, que é de conscientizar a família de vocês, que é de compartilhar tudo aquilo que vocês aprendem aqui, tá certo? Porque criança, apesar de ser criança, também precisa ser responsável, né? E vocês têm muita capacidade de ajudar os adultos da família de vocês a se prevenir de acidentes, né? Então, o aluno do primeiro ano já sabe um monte de dicas de como evitar acidentes, de como se prevenir, né? E hoje a Pró vai dar algumas dicas para vocês de como pedir ajuda, em caso de algum acidente, tá certo? Então, vamos lá, crianças. A Pró vai apresentar para vocês o tema da aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é serviços de emergência, né? É a aula de número 66 e é uma aula que envolve matemática e ciências da natureza, tá certo? Então, a Pró já colocou aqui na tela, né? Uma imagem que dá uma dica sobre o que nós vamos falar, né? Então, se vocês observarem aqui, tem uma mão, né? Segurando um celular e nele tem um número, né? Tem um 192. O que esse número quer dizer, Proiane? E esse nome, o que é que ele quer dizer? A Pró vai explicar já, já, né? Então, fiquem bem atentos e a Pró já pede que vocês peguem aí o caderno de vocês, para vocês fazerem anotações importantes, né? Sobre o que a gente vai aprender aqui hoje, combinado? Então, vamos lá? Vamos ver o que nós iremos aprender na aula de hoje, ó. Nós vamos discutir os cuidados necessários para prevenir os acidentes domésticos, né? Além disso, vocês também vão identificar, né? Vão conhecer números, né? Nos contextos, em diferentes contextos em que eles se encontram, né? Além disso, esses números, eles vão trazer para a gente algumas informações muito importantes, como a Pró falou no instante, né? Vocês vão poder utilizar esses números em casos de emergência, para pedir ajuda, tá bom? Então, já pega aí seu caderninho, seu lápis, porque a Pró vai dar essas dicas e aí você já pode ir anotando. É bom que você já treina a sua escrita, né? E você também pode ajudar a sua família e a você mesmo, né? Porque conhecimento nunca é demais, tá joia? Então, vamos lá. Para começar, a gente vai retomar algumas coisas que nós vimos nas aulas anteriores, né? Então, nas aulas anteriores, nós vimos o que é um acidente doméstico, né? Acidente doméstico é aquele que acontece dentro da nossa casa ou ao redor dela, né? Então, se você estiver brincando ali perto da sua casa, no quintal da sua casa e acontecer algum acidente, ele é considerado um acidente doméstico, né? Porque foi perto ali do seu domicílio, perto da sua casa. Então, nós vimos isso, vocês lembram? Nós vimos também, né? Como nós identificamos, né? Os cômodos da casa em que mais acontecem acidentes. Vocês lembram? Qual é o lugar da casa, né? O cômodo da casa, né? O cômodo da casa em que mais ocorre acidente, que é o campeão, né? O número um de acidentes é a cozinha. E o segundo lugar fica com quem? Com banheiro, né? São lugares muito importantes, né? Para nós, mas também são, exigem, né? Que requer que a gente tenha muito cuidado ao estar nesses cômodos, né? Na cozinha, a gente tem que ter cuidado com o botijão de gás, né? A gente tem que ter cuidado com os objetos que cortam. No banheiro, a gente tem que ter que tomar cuidado com outras coisas também, né? Com produtos químicos, né? Com remédios, se tiver alguma família que guarda remédio no banheiro. Então, são lugares que a gente tem que ter a atenção redobrada. Vocês lembram disso que a gente começou nas aulas passadas? E também nós vimos como evitar acidentes nesses lugares. Então, a gente, a PRO deu várias dicas para vocês, né? De evitar o banheiro, tapete no banheiro, tapete que escorrega. Se você for tomar banho, usar uma sandália para evitar que você derrape, né? Você também evitar colocar cadeiras, móveis em perto, embaixo da janela, né? Para evitar que crianças pequenas subam. Guardar sempre os brinquedos após brincar, para que evite escorregos, né? Lá na sala. Então, guardar sempre os brinquedos, principalmente aqueles pequenininhos, né? Aqueles legos, porque se a gente pisa neles, além de machucar o pé, a gente pode escorregar. Então, nós vimos várias dicas de como evitar esses acidentes. Vocês estão lembrados? Já deu várias dicas, não foi? Também a PRO falou sobre as quinas, né? Importante para se proteger as quinas. Tem crianças que, na hora que está brincando, pode bater a cabeça. Então, é muito importante a gente adotar esses cuidados, né? Para prevenir os acidentes, tá bom? E aí, ó, né? Se a gente tomou todos esses cuidados, né? A gente evitou todas essas coisas que a PRO falou, né? Mas ainda assim, como a PRO disse nas aulas anteriores, né? Acidentes acontecem, né? A gente faz de tudo para evitá-los. Mas, infelizmente, eles ainda acontecem. E se algum acidente acontecer, né? Se chegar alguém a se machucar na sua casa, né? Um idoso está cuidando de você, mas se machucou, se cortou. Você sabe, crianças, vocês sabem, crianças, o que fazer caso alguém se machuque, né? Ou caso você mesmo se machuque, né? Você sabe o que é que você deve fazer? Como é que você deve reagir? Então, essa aula vai ser muito útil para vocês aprenderem, né? Ou se vocês já souberem, para vocês revisarem como é que você, o que é que vocês podem fazer em caso de acidente, tá joia? E aí, você já pode contar isso para um adulto, ou se a mamãe, o papai estiver ouvindo, assistindo essa aula com você. Vocês já conversam sobre essas dicas que a PRO está dando, para que toda a família saiba como agir, tá certo? Em caso de acidente, tá bom? Então, olha só. E se um acidente acontecer, né? Você sabe para onde vocês devem ligar, né? E vocês sabem quais são os números, né? De emergência, para qual devem ligar? Porque assim, quando a gente, quando acontece um acidente, a gente fica agoniado, né? A gente fica naquela agonia, os adultos ficam assim, né? Acelerados, e aí a gente até esquece o que a gente vai fazer agora, a gente não sabe nem o que fazer direito. Então, é preciso a gente conversar antes que essas coisas aconteçam, para que a gente, quando eles vierem a acontecer, a gente saber como lidar com eles, né? Então, por isso que a gente está tendo essa aula, para que vocês possam, né? Aprender sobre essas dicas e vocês possam já conversar com o adulto na casa de vocês, para que vocês aprendam e falem, ó, quando acontecer um acidente, o documento está em tal lugar, liga para tal número, procura tal pessoa, né? Tem que manter a calma. Então, a PRO vai explicar já já o passo a passo do que se deve fazer em caso de urgência, em caso de um acidente, tá joia? Vocês estão com o papel de vocês na mão aí, né? O papel, o lápis, então tá ótimo. Vamos caminhando, ó. Em caso de emergência, crianças, é preciso dar os primeiros socorros à vítima, até que o socorro médico chegue. Mas não é qualquer socorro não, hein? Vocês não vão mexer na pessoa, sabe? Vocês não vão fazer nada com ela, não. Mas esses primeiros socorros, a PRO vai explicar já já o que é esses primeiros socorros, tá bom? Mas quando um acidente acontece, né? Seja na escola, seja em casa, a gente tem que socorrer a vítima e o socorro dela é de várias formas e a PRO vai explicar já já, né? Aí a PRO colocou aqui, né? O estetoscópio, que é o equipamento que os médicos, os enfermeiros usam, né? Para ouvir os nossos batimentos cardíacos e isso quem faz é o médico, né? Por isso que a PRO ela colocou aqui a cruzinha vermelha, sinalizando que quem vai cuidar, né? De quem sofreu o acidente é o bombeiro, é o médico, é o enfermeiro, mas a gente que tá ali, alguém caiu, a gente tá ali, a gente é a primeira pessoa que viu a pessoa, alguém sofrer um acidente. Então é a gente que tem que ajudar ele primeiramente e a PRO vai te dizer como é que você pode ajudar, tá certo? Não é de qualquer forma. Então, ó, em caso de acidente doméstico, veja o que você pode fazer. Antes da PRO dizer o que você pode fazer, o que você não pode fazer de jeito nenhum é mexer na pessoa. Então se a pessoa caiu, né? Você não pode mexer, tentar tirar a pessoa do lugar, esse não é o recomendado pelos médicos. Só quem pode, né? Tirar a pessoa que caiu de algum lugar, só quem pode mexer no corpo daquela pessoa são os enfermeiros, são os médicos, são os socorristas. O que você vai fazer é outra coisa, tá certo? Então você não pode dar o remédio pra pessoa que sofreu um acidente, né? Você não pode mexer no corpo dela, tá certo? Então o que a gente pode fazer então, Proiane? Como é que eu vou ajudar uma pessoa sem mexer nela? Tem várias formas que você pode ajudar essa pessoa sem mexer no copinho. Porque quando a gente mexe, a gente não sabe se quebrou alguma coisa, a gente não sabe o que é que tá acontecendo com o corpo daquela pessoa que sofreu um acidente. Então se a gente mexer, né? A gente não sabe, a gente não estudou pra isso, né? Pra mexer no corpo daquela pessoa. Então se você mexer nela, você pode acabar prejudicando ainda mais, piorando o quadro dela. Então deixa ela quietinha, né? Faz o que a prova te ensinar agora e espera chegar o socorro médico, tá certo? A Ebra colocou aqui de novo, estetoscópio, ó, dançando com o termômetro, né? Que é pra dar uma animada na nossa aula, porque a gente tá falando de uma coisa assim tão chatinho, né? Acidente é muito ruim. Quando um acidente acontece, é ruim porque a pessoa, né, se sente doa, a gente fica triste, preocupado. Então o acidente nunca é bom. Por isso que a Pro colocou aqui esses emojis e esses gifs, né? Se movimentando pra dar uma animada e pra chamar a atenção de vocês. Então a primeira coisa, a pessoa sofrer um acidente, não mexe na pessoa, deixa ela lá e você vai fazer aqui agora o que a Pro vai te dizer. Olha só. A primeira coisa que você vai fazer quando acontecer, né, um acidente, se acontecer um acidente e você estiver por perto, primeira coisa, ó o que Cristiano Ronaldo tá fazendo aqui, ó, é pra ter o que? Calma, né? Se mantenha a calma. Ou pro, mas é difícil, é difícil mesmo, né? Quando a gente tá vendo alguém ali machucado, com dor, chorando, a gente fica nervoso, quer logo que aquilo melhore, que aquilo passe, mas a gente fica nervoso. Então a primeira coisa, né, que você pode fazer pra ajudar quem sofreu, a quem sofreu um acidente, é manter a calma. Ó, respirar, ó, cheirar a flor e assoprar a vela. Respirar, manter a calma. Porque quando a gente respira, nosso cérebro, ó, ele funciona muito melhor. Se a gente ficar agoniado sem respirar direito, nosso cérebro não trabalha direito, porque não chega oxigênio lá nele. Então, ó, respira, mantém a calma e tente também, né, manter a calma de quem sofreu um acidente. Então, ó, calma fulano, respira, a ajuda vai chegar. Então, ó, tenta se manter calmo e manter a pessoa que sofreu um acidente calmo também. Tá joia? Então, ó, mantém a calma, se acalme. Se você não conhecer a pessoa, né, pergunta qual é seu nome. Ó, mantém a calma, fique calmo, respire, que a ajuda já vai chegar. É a primeira coisa que a gente faz, tá certo? O que a gente pode fazer, porque a gente não é médico, a gente não é enfermeiro, mas a gente vai ajudar essa pessoa. Dessa forma, ó, mantenha a calma, se acalma, tá certo? E não toca na pessoa, tá bom? Conversa com ela, pode alisar, ó, mas nada de mexer e sacudir a pessoa, tá certo? Outra coisa, ó, tentar entender o que aconteceu com a pessoa e pedir ajuda, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Respirou, pronto. Se manteve calmo e agora você vai tentar entender o que aconteceu, porque às vezes acontecem coisas que a gente não sabe nem como é que aconteceu. Você caiu, foi o quê? Você escorregou, caiu, foi o quê que aconteceu? Alguém te derrubou, né? Tentar ver se a pessoa conversa contigo e aí você tentar entender a situação. Porque, ó, você, quando você for pedir ajuda, né, para os números que a prova pode te dizer no instante, a pessoa que tá lá do outro lado, o enfermeiro, né, ele vai precisar saber direitinho o que aconteceu com a pessoa. E aí você precisa saber também para você poder explicar. Então, você vai perguntar o que foi que aconteceu, né, e aí se a pessoa conseguir dizer, né, olha, eu caí, eu escorreguei, eu bati a cabeça. Aí você vai falar isso para o número que você vai pedir ajuda, tá certo? Então, ela colocou aqui num papelzinho no GIF, ó, help, né, em inglês, socorro, ajuda, né? Então, manteve a calma, procurou entender o que aconteceu com a pessoa que sofreu um acidente e vai pedir ajuda, né, seja o papai, a mamãe ou algum número desses de emergência que a prova te dizer no instante. Então, pedir ajuda. Se não tem um telefone perto da sua casa, chama um vizinho, né, chama algum adulto, tá certo, crianças? Chame algum adulto para ajudar vocês a resolver esse problema, tá certo? E aí, ó, para isso, né, para que você consiga pedir ajuda, né, para alguém, se você não conhecer ninguém à sua volta, né, você precisa ter o número, né, dos serviços de emergência e esse número precisa estar de fácil acesso, né? O que quer dizer isso, Proiane? Os números têm que estar, no lugar em que você consiga encontrar eles facilmente, né? Porque na hora da agonia, na hora do acidente, a gente fica tão agoniado que a gente não sabe onde é que tá nada. A gente não lembra o número, né, a Pro fala isso porque a Pro já viveu uma situação assim, a gente não sabe. E agora eu ligo para qual número? Então, o ideal é que vocês já tenham anotado em algum lugar da casa de vocês, né, e aí conversa com a mamãe, com o papai, para já deixar uma pasta, né, com os documentos e com os números, né, de emergência, para quando você acontecer da família de vocês precisarem usar algum desses números, vocês já saberem onde vão encontrar esses números para poder pedir ajuda, né, olha Pocoyo aí, ó, chegou rapidinho no telefone para poder ligar, tá certo? Então, por isso que a Pro pediu que vocês pegassem papel, porque agora vocês vão anotar esses números, tá certo? E deixar num local fácil, se você tiver um adesivo, pode colocar na porta da geladeira, né, conversa com a mamãe, onde é que eu posso? Mamãe, onde é que eu posso? Papai, colocar esse número que a Pro ensinou, né, o número dos serviços de emergência, e aí você já deixa lá, tá certo? Para ajudar vocês. E aí, ó, você sabe, né, para qual serviço de emergência deve ligar em caso de acidente? Você sabe? Para que número você vai ligar, né? Uma estratégia bacana é deixar o número do celular de algum familiar, salva aí na agenda do telefone de algum, do seu responsável, da mamãe, do papai, né, mas o importante é deixar também anotado aí. Deixa anotado o número do papai, o número da mamãe, o número de algum adulto que possa ajudar vocês em caso de emergência, e também os números dos serviços de emergência, que são esses aqui, ó. O número da SAMU, ó, é o Serviço de Atendimento Móvel, né, de urgência. Então, é um serviço, unidade, né, de atendimento móvel. Então, ele vai até onde a pessoa sofreu algum acidente, né? Então, o número dele é esse aqui, ó, 192. Então, daqui a pouco a prova vai dizer como é que você pode anotar esses números, tá certo? Então, o carro do SAMU é esse aqui, geralmente ele liga, ó, essa luzinha aqui, ó, que é para sinalizar que está em caso de emergência. Então, por isso, quando a pessoa falou que vocês precisavam entender o que tinha acontecido, né, com a pessoa que sofreu acidente, porque quando nós ligamos para o SAMU, eles perguntam o que foi que aconteceu, né, como é que a pessoa está, ela tá respirando, ela tá bem? Então, você precisa saber dessas informações, porque o SAMU vai perguntar, né, em caso de acontecer algum acidente. E ele vai até a casa, vai buscar a pessoa até a casa dela. E aí, se for necessário, né, se for um acidente leve, que não precise ir para o médico, o SAMU resolve logo lá na casa da gente. Se for algum acidente mais grave, aí o SAMU socorre a pessoa lá na hora, né, e depois eles levam para o hospital, certo? Então, esse é o número do SAMU. Vocês já conheciam esse número? Coloque aí nos comentários. Eu conhecia a prova, né, os trabalhadores, né, os funcionários, os médicos, os motoristas, os enfermeiros, né, eles são bem atenciosos, eles estão à nossa disposição, né, e a gente, né, precisa estar valorizando esses trabalhadores, eles são muito importantes, porque eles vão até, eles, é como se fosse um hospital dentro de uma ambulância, né, dentro de um carro, e eles vão socorrer as pessoas que estão precisando. Outro número que nós podemos ligar em caso de emergência, né, então aconteceu alguma coisa na sua casa, algum, alguma pessoa entrou para fazer alguma coisa de ruim aí com você, para roubar alguma coisa, esse número é o número da polícia, aí vocês podem, né, ligar para esse número em caso de emergência, ó, números 190 ou 190, certo? Então, só é para ligar em caso de emergência, tá certo? E também a polícia, quando atender o número, ela precisa que você informe tudo o que aconteceu, certo? Por isso que é importante manter a calma, né, e a PRO está ensinando aqui, a PRO acredita que vocês vão estar sempre com o adulto por perto, mas se você não estiver com o adulto por perto, quando acontecer algum acidente, você já vai saber o que fazer, certo? Outro número que nós podemos ligar em caso de emergência, em caso de incêndio, né, em caso de alguma pessoa ter caído em algum local fundo, né, então a gente pode ligar para o corpo de bombeiros, que é o número 193, né, que é aqui, ó, o caminhão, né, do corpo dos bombeiros, é o número 193, 193, a gente pode ligar, né, e pedir ajuda a eles também em casos de emergência como essas, né, e aí é importante mais uma vez a gente saber o que aconteceu naquele local, né, para a gente poder passar todas as informações necessárias para eles, né, para eles já chegarem, né, no local onde aconteceu o acidente, sabendo como é que eles vão agir, né, qual é o material que eles precisam, eles já vêm planejando todo o socorro, né, desde quando a gente liga, eles já vêm se planejando, se programando para prestar o socorro para a gente, tá certo? E esse aqui também é bem importante, né, e a PRO gosta de falar com vocês desse número, né, que é o número de serviço de apoio à mulher, né, em casos de violência contra a mulher, também é um número importante, né, recebe denúncias anônimas também, assim como a polícia, né, então se uma mulher, né, foi vítima de alguma violência, de alguma agressão, ela pode ligar para esse número e ela vai receber a ajuda necessária, então também é um número importante, né, para nós termos em casa, em casa, porque pode ser que a gente, que alguma mulher da sua casa precise dessa ajuda e aí você já sabe para onde ligar, tá certo? Então é esse número, ó, 180, 180, tá joia? E aí a PRO colocou esse sininho aqui, ó, para chamar a sua atenção, porque tem uma coisa muito chata que acontece às vezes, né, tem pessoas que fazem uma coisa que prejudica muito, tanto o trabalho, né, desses serviços de emergência, quanto as pessoas que estão precisando de ajuda realmente, né? O que é, PRO, então, que acontece? Muita gente acaba fazendo trote, né, e isso não é legal. E aí a PRO trouxe, né, esse vídeo para vocês, para vocês, é, para a gente discutir um pouco, certo, sobre ele e aí depois a PRO continua conversando com vocês sobre isso. Vamos ver o vídeo, então, bastante atenção, tá joia? O SAMU é um serviço de atendimento de emergências. Para solicitar é fácil, basta ligar para o número 192 de qualquer telefone. Mas é preciso usar o serviço com cuidado, sem passar trotas. Por isso, o SAMU deve ser solicitado com bom senso. Peça o serviço em casos de infarto, queimaduras, choque elétrico, acidentes ou trabalhos de parto. Em qualquer situação, mantenha a calma e dê todas as informações à telefonista para agilizar o atendimento. Nome e número de telefone, endereço da ocorrência, estado da vítima. O serviço é gratuito. O serviço é seu. SAMU 192. Quando a PRO falou com vocês, né, da importância, né, do SAMU, ele é muito importante por diversos motivos, né? Ele é importantíssimo para ajudar, e aí como o vídeo fala, né, em casos de infarto, que é quando a pessoa tem algum problema no coração, casos de incêndio, de choque, também quando alguma mamãe, né, estiver prestes a dar à luz, não teve condição de chegar rapidamente ao hospital, em casos de acidente de carro, né, então a gente pode chamar o SAMU. Só que o vídeo nos alerta para algo muito interessante, que é, né, o trote, né? E o que é isso, Proiane? É quando alguém liga para esses números só para brincar, né? E qual é o problema do trote, então? Porque quando o SAMU, ele atende um telefonema, que não é de verdade, né, que é só brincadeira, uma brincadeira sem graça, né, o que não tem graça é você ligar para um número que está ali à nossa disposição para ajudar alguém que está precisando. Então imagine uma pessoa fazendo um trote para o SAMU, enquanto outra pessoa está precisando realmente, né, de uma ajuda, né? Ao invés da SAMU ir logo ajudar quem está precisando, ela vai ajudar quem fez por brincadeira um acidente de mentirinha, né? Então, se você quer brincar, ligar para o SAMU não é brincadeira, né, é coisa séria. E sabe que é crime? Não pode ligar, ligar de mentirinha para o SAMU, né, fazer uma brincadeirinha para eles. Primeiro, porque é errado. E segundo, porque a gente está prejudicando alguém que, de verdade, está precisando daquele serviço, certo? Então, só pode ligar para esses números em caso de urgência, de necessidade verdadeira. Nada de brincar com esse número da SAMU, tá joia? E aí, ó, lembra que a PRO pediu para vocês pegarem o caderno de vocês, né, o lápis, a borracha, o papel, porque a PRO quer sugerir que vocês construam, né, uma lista telefônica com os números mais necessários, né, aqueles números que a PRO falou com vocês aqui há pouco. Então, a PRO, né, trouxe aqui a sugestão de vocês criarem a lista telefônica, né, com... Aí vocês vão colocar aqui o número, ó, o nome, né, SAMU, e aí você coloca o número. Vocês lembram qual é o número do SAMU? A PRO vai colocar lá de novo para a gente ver. É o 192. E o da polícia, vocês também coloquem o número, ó, polícia, tá certo? Escrevam aí e coloca o número da polícia, certo? 190. E o do bombeiros, que é o 193, aí vocês colocam, tá certo? E outros números, né, a tia, o tio, o pai, aquela pessoa, né, que é de confiança da família de vocês e que pode ajudar vocês em alguma emergência que aconteça, né, porque aí, como a PRO falou, na hora que tá ali na agonia de algum acidente que aconteceu, você pegando aquela lista, você já sabe para onde ligar, né, e aí lembrar de todas as dicas que a PRO Iane deu, né, de manter a calma, né, de respirar, né, e buscar entender o que aconteceu, porque quando a gente for ligar para esses números, eles vão precisar entender também o que aconteceu, porque eles não estão lá no local com a gente, né? Então, na lista de vocês, ó, coloquem aí esse nome, ó, telefones úteis, certo? Certo? Escrevam aí, quem tá no YouTube, pode ir pausando e ir escrevendo com bastante calma. Quem tá na televisão, vai anotando aí enquanto a PRO Iane tá falando, tá certo? Telefones úteis. E aí vocês colocam, ó, SAMU, né, 192, lembrando, né, que o SAMU, ele pode ajudar a gente em diversas situações, como a PRO falou há pouco, em caso de choque, em caso de incêndio, de algum problema de saúde, né, a pessoa parou de respirar, desmaiou, é, enfim, várias situações a SAMU podem nos ajudar. O corpo de bombeiros, eles também ajudam em caso de incêndio, em caso de se alguém caiu de um local muito fundo, ou tá com dificuldade de sair de algum local, né, o corpo de bombeiros também ajuda. E é o número, ó, 193, 193. Então, anotem aí, tá certo? Enquanto a PRO tá falando, vão anotando. O outro número que é importante a gente ter guardadinho aí é o da Polícia Militar, né, que é o 190, certo? E lembrando do que a PRO Iane já falou com vocês, esses números só podem, a gente só pode ligar pra eles em caso de urgência, certo? E aí esses números, como a PRO falou, vocês podem colar, né, no local que vocês possam ver rapidamente, ou se a mamãe, geralmente na casa da gente, né, a mamãe guarda os documentos numa pasta, num envelope, num local que quando ela precisar, ela já sabe estar guardado. Então, conversa com a mamãe, fala, mamãe, coloca esses números aí, ou papai, coloca esses números dentro desse, perto dos documentos, porque se a gente precisar, a gente já sabe, ou então cola aí na parede, na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa, no local, né, onde vocês possam encontrar ele com facilidade, tá joia, gente? Conseguiram escrever os números? E aí vocês podem acrescentar outros números, tá certo? Vocês podem ir colocando os números dos familiares, porque se acontecer alguma coisa, vocês não tiverem com a mamãe por perto, ou com o papai, esses números dos familiares já podem ajudar vocês, tá certo? Então, vamos jogar rapidinho, só pra gente ver se a gente conseguiu aprender tudinho direitinho. A prova vai parar aqui esse slide e a gente vai jogar bem rapidamente. Olha só, é o jogo da memória dos serviços de emergência, tá certo? Eu vou clicar nesse aqui. Esse é o carro do quê? Vocês lembram? É o carro da polícia. Deixa eu ver se tá aqui. É o 191, o número da polícia? Não, né? Esse é o da polícia da rodoviária federal. Será que é ele? Vamos ver aqui. Acertei, ó. Esse número a Pro não falou pra vocês, porque é o número que a gente usa mais com quem tá dirigindo. Esse é o carro do SAMU, ó. 192. Bora ver se tá aqui nesse. Olha, a Pro acertou! 192, é o carro, é o número do SAMU. 193, quem lembra? Deixa eu ver se tá aqui. É o carro do corpo de bombeiros, né? 193. E esse é o da polícia militar. Quem lembra qual é o número da polícia militar? Vamos ver? Olha, você acertou? É o 190. Então, crianças, é isso, né? A aula de hoje é uma aula muito importante. Espero que vocês tenham aprendido bastante, né? E em casos de emergência, em casos de alguém sofrer algum acidente doméstico, você já tem aí esses números pra onde vocês podem ligar. Tá certo? Então, a gente se vê na próxima aula. Se cuidem. E a gente se vê na próxima aula. Beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.